Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Me diga lá os seus histórios, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Me beija a sua boca e dormi De coxinha sem roupa e fazer Um 9, 9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Jamais eu acabei Isso é maior da pesada Que eu sinto Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Me diga lá os seus histórios, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver E beija a sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um 9, 9 com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Se não recaiei Eu já te superei Se não recaiei Se não recaiei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recaiei Se não recaiei Se não recaiei Se não recaiei Mas eu te superei Eu já te superei Agora eu vou beber Com o jame de mim Boa, boa, é isso Boa, boa, boa